Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rafael Macedo e estou de novo com uma aula de ginástica laboral para ajudar você a aumentar sua saúde geral. A aula com enfoque em fortalecimento de antebraços, cunhos e mãos para reduzir o risco de lesões nessa região e te trazer mais bem-estar e conforto ao longo do dia. Se você quer ter bem-estar e conforto ao longo do dia e manter uma boa produtividade no trabalho, evitando risco de lesões, continuando produzindo bastante, clica no link que a gente tem aqui na página, dá um oi para a equipe de especialistas e conversa com eles para contratar o curso de ginástica laboral para empresas, que é um curso que vai ajudar você a aumentar a sua saúde, reduzir o risco de lesões e ter muita produtividade. Então não pegue a oportunidade. E para fazer a aula de hoje, a gente vai precisar de uma garrafa, uma garrafinha de água. Então pega ela aí, deixa a garrafa do lado que a gente vai usar para ajudar nesse processo de fortalecimento. E é uma aula que a gente consegue fazer tanto em pé quanto sentado ou sentada. Só sentado ou sentada, trabalhar bem com a tua postura, ficar bem alinhado ou alinhada, para evitar algum desvio e uma descompensação. A gente corrige uma coisa para prejudicar outra, aí não. Então vamos cuidar com a postura. E já pega a tua garrafa, a minha está aqui, ela cheia de água para ter um pouquinho mais de peso, de resistência, não apertar. E vamos começar só jogando para cima aqui, na mesma mão. Pode jogar curtinho. O importante é a gente movimentar, movimentar os dedos, já ter uma ativação muscular. E nessa aula aí vamos trabalhando a coordenação um pouquinho também. Joga lá, pode ser curtinho, se domina um pouquinho mais, joga mais alto. E vai tranquilo, tranquila, sem acelerar muito, fazendo esse movimento. Aí podemos trocar de mão, joga com a outra. Joga e pega com a mesma mão. E vai fazendo aí a sequência. Manter a postura alinhada, lembra disso. Pegue lá, só mais um pouquinho. Abre bem a mão nessa troca aí, quando a garrafa sai. Fecha, não precisa apertar forte, quando fecha, mas fecha bem os dedos. Aí, agora, a sequência é jogando de uma mão para a outra. Joga lateralmente aqui, de uma mão para a outra. Pegue jogando aí, tranquilo. Tem que acelerar muito, não precisa colocar força. Vai trabalhando a coordenação. Se está mais difícil, joga mais pertinho aqui, vão dar para aumentar a distância. Pegue aí no que fica fácil, no que é possível para você. E a próxima, a gente joga de cima para baixo. Alterna as mãos ali em cima e embaixo. E solta de cima para baixo. Coloca a mão bem embaixo para dar o suporte, para não deixar a garrafa cair. Ou depois coloca bem pertinho, não deixa a garrafa cair muito. Então, com a mão ali, estendida lateralmente, você até pode deixar o protovelo semi-flexionado. Mas, com a mão nesse alinhamento aqui na vertical, segura a garrafa com todos os dedos. E vamos apertar bem a garrafa repetidas vezes. Aperta, faz um pouco de força e solta. Aperta um segundinho com força e solta. E vai seguindo aí. Aperta, faz força e solta. Coloca bastante força agora sim nesse movimento. Respira, concentra. Vai colocando força. Segue lá. E agora aperta e segura. Segura firme. Não perde a pressão ali. Mantém firme. Sente o antebraço fazendo força, trabalhando para fazer essa frunção. Aperta, 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 aperta. Tenta estourar essa garrafa com a tua mão. Segura ali. Forte, 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 forte. Se achar que fica mais fácil, pode deixar a garrafa. Deixar estendido o braço, porque aí o bíceps não trabalha também, não faz a flexão. E trocou de mão. Aí pode soltar. Vamos para a outra. Então preparou lá. Apertou, soltou. Aperta e solta. Aperta um segundinho e solta. Pegue aí nessa atividade. Mais um pouquinho só. Aperta e solta. Segura. Mantém. Coloca a força. E agora aperta e travou. Segurou aí. Segura travado. Muita força. Mantenha lá. E já vai pensando em um comentário. Deixe um comentário aí no final. Mantenha a força na garrafa. Não esquece disso. Mas pensa no comentário. Se for para me xingar pela dor aí, pelo esforço. Pode ser. Mas que tenha bons resultados. E possa comentar isso também. Então registra lá no final como você se sentiu fazendo a aula. E agora solta ali. Solta. Trocamos um para a outra. De novo. Aperta e solta. Mesma sequência. Você já sabe o que te espera. Aperta. Solta. Mas não economiza energia aí. A gente vai ter que segurar a garrafa apertando. Mas não economiza em energia. Coloca a força e a tua intenção agora. Para depois ter benefícios. Segura. Agora apertou, travou, segurou. Mantenha aí o antebraço todo contraído. Tenta esmagar a garrafinha. Tenta explodir ela. Segura mais um pouquinho. E gostando da aula, registra aí com uma curtida, hein? Curte a aula. Compartilha o material. Manda para amigos, para familiares, para colegas de trabalho. Para quem você quer bem. Compartilha a saúde. Segura. Aperta mais um pouquinho. Aí pode soltar. Trocamos de mão. E começa lá. Apertou. Soltou. Aquela mesma sequência para sair com o antebraço fortalecido com menos risco de lesóis. Aperta e solta. Mais um pouquinho. Mantenha a movimentação. Aperta mais uma e segura. Segura e trava bem. Muita força. Esmaga a garrafa. Mantém, respira, concentra. Concentra, mantém forte. Segura lá. Só mais um pouquinho. Quase. Segura aí. Não desiste. E agora sim pode soltar. E vamos mudar de atividade. Não vai mais repetir essa. Na próxima. Fica bem a garrafa. E vai fazer um movimento. De movimentação cima, baixo. Desliga o pulnário e radial. Então, prepara lá. Estende o teu braço. Aperta bem a garrafa. E começamos aí com a movimentação cima e baixo. Faz força ali apertando a garrafa. E segue movimentando. Respira. Mantém a movimentação. Só mais um pouquinho. Aí, trocamos de braço. Pega com a outra. Aperta. E segue lá. Segue mais um pouquinho. Aperta bem. Faz essa movimentação. Aí, cima, baixo. Troca de mão. Vamos repetir com a outra. Apertou bem. Começa. Aperta, aperta, aperta. Força. E movimenta aí. Só mais um pouquinho. E troca a mão. Agora, para fechar. Aperta bem. E movimenta. Deixa o braço parado. E movimenta o punho. A tua mão ali. Só que vai fazer essa movimentação. Aperta bem. Faz força. Aí, fechamos mais um. Vamos para o próximo. No próximo, a gente vai segurar a garrafinha aqui em cima. E vai soltar e pegar ela bem rapidinho. A gente vai fazer essa sequência aí. Mantém um tempo fazendo essa sequência. Sem deixar a garrafa cair. Precisou de um apoio? Coloca a mão embaixo. Se tem que ficar insegura, insegura, achando que a garrafa pode cair, deixa a mão embaixo. Qual coisa ajuda lá e tenta, mas tenta fazer esse movimento rápido aqui para não deixar cair. Então, prepara lá. Segurou e foi. Abre bem as mãos. E vai fazendo bem rapidinho o movimento de abrir e fechar para não deixar a garrafa cair. Vai controlando aí. Qualquer coisa ajuda com a outra mão. Vai lutando com a gravidade. Tente o antebraço cansar e troca de braço. Então, prepara com o outro lado e pode começar. Vai desconectando da garrafa mesmo. Não pega nela o tempo inteiro. Deixa ela soltar. Só mais um pouquinho. Aí, troca o braço. Prepara lá com o outro. Segunda e última série. Respira. Cuida da postura e mantém. Respira, concentra. Trabalha com a velocidade, com a agilidade e com a resistência de força. E trocamos de mão. Terminamos com essa. Preparou lá? Foi. Concentra, segue aí. Só mais um pouquinho. Metade já foi. Respira. E fechamos. Muito bem. Pode balançar um pouquinho os braços. Balança. Solta as mãos ali, os dedos. Solta do lado do corpo. Relaxa. Faz uma leve massagenzinha ali. Leve mesmo. Registra o teu comentário no final da aula. Curte. Compartilha. Se não está inscrito, inscrito. Se inscreve no canal. Ativa a notificação. O sininho. Para receber os avisos de aulas novas. E se aparecer um anúncio antes da aula, clica nele. Não fecha direto. Clica. E dá uma força para nós. E fechamos a aula aqui. Muito obrigado pela tua participação. Espero você em uma próxima. E reforço. Se quiser saúde todo dia no trabalho, clica no link aqui. Conversa com a equipe de especialistas. E contrata o curso de ginásio pela própria empresa. Sucesso!